Vamos que vamos, vamos que vamos! Chapa! Que vença o pior, que vença o pior! Chapa! Ai, o último! Meu Deus, já vi tudo que é o pior ali. Hoje eu sou o pior. Essa corrida aqui, quem perde é quem não está assistindo. Olha essa barca dirigindo. Esse cara não tem carteira não, gente. Ele vai bater nos próximos 20 segundos. Ah, que chuva! Horrível! Meu amigo! Babi, babi, babi! Vou morrer! Calma, calma, calma. Está muito ruim. Está muito ruim. Mas, Babi, você vai conseguir perder com esses bração, velho. Falando que hoje está sombrio e você não está acreditando em mim. Hoje eu não sei o que está acontecendo não, filho. A corrida dos melhores entre os piores. O importante não é a corrida, é a fuga. Meu amigo! Fudeu! 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 Ferro! Fudeu! 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 O que é isso? Meu amigo Babi, se estiver de boa, você me fala Se não estiver de boa, você não me fala Tá de boa? Hello O doutor, eu estou achando que não está bem aqui não Ai, bora, bora, bora Pode tomar essa aqui agora Nossa, ele é muito ruim Gente, esses caras aí não é possível não Hoje em dia está sombrio, meu querido Nossa, são sombrio, tem esses oficiais aí da lei Que pelo amor de Deus, não é possível não O cara está dirigindo um speed E parecendo que ele está dirigindo uma carreta Agora, minha cabeça estava toando O tamanho não O meu fone de ouvido, né Que eu gosto de fazer correr de ouvido moço Quando eu escuto meu fone lá em minha cabeça Vou descer do carro Quando a polícia vem Quem? Parabéns Pode ir Deixa eu entrar na rádio, né Casa 2 Boa noite a todos na rádio, boa noite a todos na rádio Boa noite Boa noite Temos que fazer 300 mil sujos, tá galera Por isso estamos na corrida Fechou, chefe Poxa, o que é esses caras aí na rádio? O povo de sempre E eu achei um cara que faz corrida E botei ele para ajudar nós a fazer dinheiro Onde que está a corrida final? Ele estava sozinho, sem ninguém Falei, vamos ali fazer um dinheiro Aí ele veio Tá bebendo muito o carro Não está compensando os dinheiros sujos Bora ali que eu vou Esbastecer Ó, tem a droga Mas a droga é mais chata Não, não dá para fazer chato Agora tem que ser a corrida Ah não, tem que ser sujo Sujo Tá, eu estou com 2 mil em dinheiro sujo Com 6 mil Já temos 8 mil, falta 300 Deixa eu saco Tá, contagem de dinheiro sujo Eu tenho 58 mil Mais 8 mil aqui na minha mão 6 mil Olha que é mil 5 6 mil do Liu Kong Eu tenho 4, eu tenho 4 Pelo eu tenho 4 Do Cash Quem? Do Cash Quem é esse do Cash? Ué, eu não sei nem quem que é ninguém Na rádio, para falar a verdade O cara é do Cash Tem 4 mil Então ele é no Cash Eu conheço esse não Eu conheço esse não, viu Esse aí eu não sei quem é não Esse aí da voz fina eu sei O outro não Ô, te chamou da voz fina aqui, hein Para, cara Para, antes de ajudar Ela tem pega Bora, 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 bora Gente Quem é do Cash aí? Ah, vocês começaram Por que vocês não me esperaram, meu irmão? Não vai esperar, rapaz, Diana Agora já foi, meu mano Você puxar Dá não Você ainda ganha deles puxando agora, eu acho Pois eu gostei do desafio Dá não 15 segundos atrás Eu acho que dá, não? Se quiser usar o atalho, você consegue Nossa, mano, que ótimo que ele tem, velho Vão estar descendo, eu quero explodir todo mundo na bala, velho Tá meio agressivo hoje Tá parecendo eu? Tá parecendo eu? Tá parecendo eu? Tá parecendo eu? Eu vou alcançar você, vai demorar Cadê o Apá? Voltou? Lio Quem é do Cash? Ah, o Apá que chamou ele pra... Ah, tá Ele me passou, hein? E ele é da outra corrida Papel Ah, deu As duas corridas? Ah, deu Nossa, MATA E aí Tem um carro bonito Belmente? É, sumiu, cadê o pessoal do carro azul? É um carro azul, velho É, sumiu, cadê o pessoal do carro azul? Ah, vai Tá voando aí, Belanda Ah, ah Cadê o BM, Branca? que ele tava voando ai também. Ah é, voltei, voltei. Tá chegando no fim aqui. Quem já foi mais uma pacote? Aqui o carro foi pro espaço. Foi pro caramba. Meu Deus, mano, como pode ser tão ruim, velho? Mano, você nem viu, né? Nem vi. Ele voou lá em cima, velho. A tarefa. E o carro foi abusivo, tá? Desculpa. Bora fazer outra. É pra fazer outra mesmo, pode ir lá. Na verdade a gente já volta. Essa aqui a GTM faz assim. Faz nada nessa velocidade aqui, ó. Ficou vendo? Ficou vendo, tá? Ficou vendo. Tá na corrida. Ficou vendo? Vira o carro. Toma no meu deus. Caralho. Ei, moço, cuidado. Pensei que você tinha pulado lá pra baixo. Meu Deus. Não, não, valeu, valeu, mandou muito Isso tem graça Não, continua aqui Vai, vai Cara, deu de cara Cara, aí é do cara Eu queria fazer outra Ó, ó Ai, meu querido, vai cair Caiu um pouco Ai, caralho Coitado, velho Você pregou Você macetou ele ali Cadê ele? Uai Ué Ué O cara entrou tão forte dentro do corribão ali que eu fiquei até sem graça Ele foi embora, eu acho que ele perdeu já Eu acho que ele ficou com vergonha e foi embora Vamos lá arrumar o carro, pelo amor de Deus Essa aqui também é muito forte, ó, pode confiar Nunca vi alguém errar essa Falta que não dá pra controlar o carro agora Ah, é É lá Na mecânica Mecânica? Mecânica Nossa, mano, eu já desisti, eu não quero dirigir mais não, já me enjoei E a gente é leve Doida na mecânica Positivo e operante Eu só parcelei Meu nome é o cubo que eu comprei Minha fatura tá no mil Meu nome eu xunjei Nubank, Deus te pague Meu Deus O que é isso, malandro? Bora, oficial, já terminou, mete o pé, terminou, mete o pé Moleque, moleque Ah, que que era você? O oficial, posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço, favor? Mano, mano, mano Cara, 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 cara revente, irmão Cara, é do caralho Tu vai mais? Vai fazer mais não? Bora, bora Bora Vai se ver Ah, qual foi? Mano, isso ali foi diferenciado, mano Ah, mano, ô A forma que sua cara Não, papai, eu sou o melhor roquezinho que tá tendo, tá? Mano, a forma que sua cara se encontrou com o corpo, irmão Eu nunca tinha visto antes, velho Não, não, irmão O caminhão Não, ali tudo bem O caminhão me engoliu ali, você não tá ligado, mano Você não pegou a visão do bagulho, tá ligado? Ô, polícia Fé E esse rabinho de cavalo aqui? Ainda Muito feio Opa, pessoal E esse que é o seu proprietário aqui do veículo? Sim Agora mesmo Só um minuto Obrigado, velho, obrigado Ai, que cabelinho feio Parecendo meu avô quando tinha cabelo Parece aí, velho, tá doido Ele pode Pá, não, que isso? Lá próxima Essa risada ele tá evoluindo Ô, até daqui a pouco então, velho É que nós já tão brotando Da daqui a pouco, viu? Beijo, abraço Obrigado, cabelinho Até mais Temos um parente chamado Dar Ele tá sofrendo com uma doença chamada zumbilismo E está à beira de ser sacrificado E somente um de nós dois pode ser Salve ele através do nosso sangue Consegue me ajudar, please? Hã? Ué, eu tenho um parente chamado Dar Cara Não sei Quem? Não Não sei Se você confundiu Quem sabia que você tinha parente? Ô, Babi Oi Nós ainda não sei o que Não Foi outro que eu te aluguei Não, foi outro Certo Aquele carro tava muito bom, velho Ô, Babi Mano, que cheiro de chuva, velho Que cheiro de chuva É nada Fácil Que que fácil tá aqui, velho Se outras vezes foi Outras me ouvirão Chegue sempre der begirão Down, 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 tá mao Oh, oh, oh Cara, esse mercado legal virou uma vaga. Tem que mandar nos três grupos. Nem sabia que tinha mais de um. Tá confusa, tá confusa? Calma, calma, calma. Mas já arrancou o trem do carro? Já arrancou o cu do carro? O que é o cu do carro? Aqui. Aqui atrás do carro, você já arrancou fora. Entra aí. Lavagem, bombado e ilegal. Agora eu entendi. O cara... Ah, mas não encheu? Encheu sim, encheu sim, encheu sim. Alô, C&D, quem fala? Opa, tudo bem? Fala aí, voz de galinha. Eu levi. Dá o papo. Então, Andalevi, deixa eu te dar o papo. Vai rolar um evento restrito pra criminalidade aqui em Detroit. Aham. Reúne sua galerinha aí, cai pra Detroit e a gente vai apresentar o evento pra você. Vai valer dinheiro, tem coisa grande. Caso você queira participar aí e quer chamar uma galerinha, pode cair pra Detroit aqui que ela vai apresentar pra você e pra sua galera. Aí você vê se você é agrada ou não. Vai valer uma premiação de dinheiro e tudo mais. Fechou? Amigão, é um evento... Amigão não, não tem procedência nenhuma nesse evento seu. Não tem nem divulgação, ninguém ouviu falar nesse evento seu. É por isso que é fã. Evento de merda, isso é golpe, rapaz. Você tá de sacanagem? Desliga essa merda aí. Você tá de sacanagem, irmão. Para com isso, né? Que coisa séria, mas pode fazer alguém também, porra. Eu tô assim porque é pra ninguém saber que é ninguém... Até você tá rindo desse evento de merda seu. Ninguém vai nessa merda não, rapaz. A voz de galinha aí, você tá querendo levar a nossa pro circo, porra. E levantando pro circo, filho. Isso aqui é a voz sempre, porra. Faz o seguinte. Vai pra escola e vai animar a criança, porra. Tá achando que é palhaço, caralho? Que negócio? Você tá de sacanagem, velho. Você não quer a premiação. Porra, esse evento que você vai ir pra gente ir, você tem que pagar pra nós ir, rapaz. Pra quem? Você é tão exclusivo assim, então? Ir lá pra porra do Detroit, levar minha galera e ainda ir nesse evento de merda que ninguém nunca ouviu falar. Isso aí tá na cara que é trollagem, porra. Já falou logo quem que é tu. Tá bom. Tá bom, amiguel. Quando tu perceber, o evento vai acontecer e você não vai estar lá. Nossa senhora, me fala o dia que eu vou fazer até festa. Eu vou mandar já pra você não ser desse jeito mesmo. Tá sacanagem? Você não tá sacanagem? Você vai fazer até festa de cima de dentro, doido? Você vai fazer até festa de cima de dentro? Seu louco. Tá paciência. Eu tô ficando assim. Eu tô ficando assim. oi meu irmão faz um favor para mim não me liga nunca mais ah não mano pelo amor de Deus ai mano ai biscoito do cheque ai biscoito do cheque me ligou aqui agora chique o cheque o cara me ligou aqui do nada tentando me vender um um evento vai acontecer la e trete joi que mandei jabe trete joi ta louco espera na linha de chegada ai uma polícia atrás de vocês ai deus nossa você não vai ter mais gente esperando tranquilo viu O menino do casete ali beijou o poste ali, viu? Os menino tá com o pacote Dentro da bala Dentro da bala Já desliguei meu celular Mano, só tem os cornos na minha live Live ruim Cala a boca, Levi Ai, mano Tu é idiota, né? Não dá, não é você O que você tá falando de bala 2024, burrão, merdão? Você é mó lerdo, Levi Ô, Malone, sai da minha live, mano Pô, já te falei já E você tá perdendo tempo aqui na minha live, né? Ô, boca aberta, merdão Se manca, ô Não, não tá bugado, não, mano Claro que não O que que tá bugado, mano? Tá chapando, tio Boca aberta, banda de boca aberta Tão falando merda aí, mano Ai, fala boca Banda de flopado do caralho Vamos achar alguma coisa pra fazer, mano Sai da live, mano Quem que é Bira, ô Tá chapando, tio Quatro pessoas E você é a quarta pessoa que tá vendo aí, ô Boca aberta Nossa, você é bem burro, né? Você e duas também Nossa, cala a boca, mano Sério Tá escuro, mano É porque Sabe como é que é, né, galera? Tá escuro O celular é ruim aí, mano O que que se faz? Tem que fazer fechar a live, galera A pólice foi com Deus, hein? Nossa, corrida aqui Vou te falar Que é a adrenalina do cara Chegada agora E o rocão não sai da nossa cola O policial tá lá, né? Quer ir lá? Pra você pegar a polícia? Vai lá pra você dar a fuga, ó Deixa eu subir aí Agora começa a fuga Aquele rocão tá ali Sorte aí, Lil Ah, ele tá querendo revancha É, mas é porque o Lil não vai conseguir dar a fuga A gente vai não ser Ele aí, ó Vai querer você, não? Vai, vou dar um viguei aqui Que eu tô fechando a corrida agora Agou pra nós Vamos aguardar esse dinheiro aqui E fazer mais Bora, ó É, aí, ó Aonde que guarda? Uai Uai, dá pra guardar ali, ui Na garagem, né, véi? Ué, daqui é naipe Se você dá ideia, você dá ideia Naipe, né, véi? Que idê? Não, mano De rocha mesmo, viu? Aqui é a cidade inteira atrás de nós Só Amassa eles, Lilzara A gente sabe o seu potencial, irmão Não, não é o fuga não, bro É o lapar mesmo Nossa, então a gente te busca no arcade do que a pouco Que os meninos estão com o pacote Dentro da mala Contando forte Bru, brum, brum, brum Rapaz, eu fui de a pé, rapaz Nossa, os caras já conseguiam perder a fuga É mole, véi Tem condição um negócio Espera aí, acho que deu ruim Mano, como é que o rapaz consegue perder uma fuga em menos de 5 minutos, véi? A gente tem que terminar a corrida O cara já conseguiu perder Beleza, galera Temos 60 mil sujos Falta só 240 Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns aí, viu? A pá? É Onde é a pá? Ei, madame Lá vem ela só Ai, ai Que vontade de... O que é isso, babi? Cagar Tá com vontade de cagar? Ai, eu tô com medo de barriga, meu filho Você acredita? Nossa senhora Eu comi um lanche aqui Não deu muito bom ali Daquele do pier Não dá não Desceu muito certo Desceu mais pra lá Do que pra cá Olha, galera Quanto vocês já fizeram aí? Meu amigo Você tá aparecendo um... Não sei nem como é que eu te falo Você tá aparecendo É a camisinha, velho A pá, Bruno, Bruno A pá, Bruno, Bruno A piscina na cabeça E murchou Não parece... A pá, Bruno, Bruno Sabe aquela banana Com camisinha Que a gente tá roubando da casa? Aparece o véio aqui Dirigindo o carro roxo O véio aqui, velho O véio tá fazendo O véio tá fazendo Com as prendes Camisinha de banana Bora, véio Bora, véio Bora, véio Tô conseguindo entrar aqui Ver se trancou o carro aqui Ô, Babi Poxa, mas não tem como baixar a chave Aí Foi, foi, foi Ah, não dou conta não, véio Tô ansioso por essa guerra, viu Eu também Véio, seguinte Se você ganhar de mim Eu transfiro 50 mil link pra sua mão agora Agora Meu Deus Ué, Levi Não vai não Quem, eu? Ué, Levi Você tá parado Eu tô parado? Brinca não, cara Então vai aí Não pode ir Eu que fui, então Ou é eu Acho que é eu Pode ir É eu, acho que é Será que é todo mundo? Acho que foi É eu Gente, vocês estão me escutando? Server connection Time out Please Try again Lera Foi todos Tomara que tenha sido todos Senão Fui de base Free Fire Nossa Boa pedida, hein Boa pedida Free Fire Free Fire Mas qual que é o método? Um ranqueada Aberto? Lavagem dá mais dinheiro Tem um ponto É, mano Eu tô há muito tempo nesse GTA também Tá lá Não é jogo mais Garena Garena Free Fire Qual que é mesmo? MSI Mano 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 Vem Mano In Mano ê